Rádio França Internacional Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é segunda-feira, dia do nosso Magazine de Desporto, da autoria de Marco Martins, mas já de imediato o convidado de Karina Branco, que versa sobre a guerra na Ucrânia. Convidado O angolano Cláudio Chicaia, de 28 anos, fugiu da Ucrânia, onde vivia há mais de sete anos, assim que a invasão russa começou e chegou este domingo à capital da Polónia. Nos últimos dias viveu uma odisseia de comboio de carro e, no final, a pé, algo que vai ficar na sua vida para sempre e que foi vivido por milhares de pessoas. Desde 24 a 27 de fevereiro, a Polónia recebeu mais de 115 mil pessoas. Cláudio é uma delas e tem esperança de regressar a Kiev. Realmente foi muito difícil. Foram praticamente três dias sem alimentação apropriada, sem tomar um banho assim bom, ficar de pé quase sempre, deitar-se em lugares inapropriados, nas malas e tudo mais. Então, foi, posso dizer, dois ou três dias de muito estresse. Eu estava na cidade de Nipra, ao princípio, mas eu já vivo em Kiev há mais ou menos dois, três anos. Então, eu estava em Dnipra, tive que sair de Dnipra. Depois que começou as primeiras explosões, tive que sair de Dnipra para Kiev. E depois de Kiev, tive que sair de Kiev para Lviv. E de Lviv tive que sair para passar a fronteira e então entrar para a Polónia. Então, foram uns dias, assim, muito cansativos, quase que não dormimos. Aquilo é andar porque, bem, para entrar para a fronteira, muita gente, então, deixam-te por aí, 10 quilômetros. Tinha muitos carros, então, a linha era muito grande, quase que não morria para quem vai de carro. Então, tínhamos que descer em algum ponto e andar. Há quem teve que andar 20 quilômetros, 30 quilômetros, até chegar lá na fronteira. E depois, na fronteira, tu ficas lá de pé, até chegares a tua vez de ser atendida. E era uma multidão e tanto. Tu ficavas lá, meio das 5, 6, 7 horas. Há quem chegava no final do dia, dizem que, olha, agora estamos a atender, por exemplo, só as crianças e as mulheres, no caso, os ucranianos, que vão, então, vocês ficam ainda por aí, vê se voltam, dormem em algum lugar e voltam novamente no dia seguinte. Então, foi uma luta e tanto. Bem, felizmente conseguimos sair. Saímos alguns, mas tem mais outros angolanos que estão também na mesma disputa, digamos assim, nesse exato momento. Estão lá, ainda na fronteira. Tem noção de quantos angolanos é que há? No momento, tem média de 30 angolanos, assim, lá na linha da fronteira. Prestes a passar para a Polônia. Isto é a informação que eu tenho. Agora, os dois que ficaram, não sei dizer exatamente quantos ainda estão por passar. Como é que foi a viagem? Como é que você conseguiu? Foi de carro? Foi com amigos? Foi como, na verdade? De Dnipro a Kiev foi de comboio. De Kiev para Lviv também foi de comboio, mas foi uma luta e tanto, porque estávamos a utilizar um comboio de evacuação e este comboio estava a levar tanto os ucranianos como qualquer outra pessoa. E aí foi uma luta e tanto. Houve chicotes e tudo, os policiais a darem empurrada em certas pessoas por causa da confusão e tudo mais, mas felizmente conseguimos entrar e cheguei a Lviv. De Lviv para a fronteira fui de carro, um carro particular, um táxi no caso. E pagou? Porque há pessoas a fazerem pagar, a sério? Temos que pagar. Há quem está aproveitando a situação, então, para fazer alguma coisa, algum extra. Pagamos por aí uns 500, 600 dólares só para sairmos de Lviv à fronteira e foram por aí 30, 40 minutos. E éramos 4 no carro e pagamos esse valor. Durante o caminho, o que é que você viu? O que é que mais o marcou? O que mais me marcou, infelizmente, não é algo tão positivo. É simplesmente como em certas ocasiões, em certos locais, bem, não estava a ser tratado assim como o normal, nos dias normais. Estava a ser um pouquinho mais assim separatista, vamos dizer. Por exemplo, eu subi nos comboios, como aquilo era comboios de evacuação, então era um comboio que não precisava de se pagar. Então, por não se pagar nada, tinha um montão de pessoas, todo mundo tentando entrar no mesmo comboio. Mas os policiais, eles travavam, os estrangeiros, principalmente os africanos, no caso. Tu podes estar na linha de frente, te paravam, tu ficas, espera, espera, e puxavam, tipo, os ucranianos e tudo mais, vão, 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 e aquilo ficava logo cheio e o que acontecia? Tinhas que esperar o outro comboio. Ficavas aí à espera do outro comboio e isto aconteceu na estação do comboio e aconteceu também para atravessarmos a fronteira da Ucrânia, a fronteira da Ucrânia para entrar para a Polónia. Então, naquela linha também aconteceu a mesma coisa. Nós tivemos que discutir com eles no ponto em que eles viram que não, o que estamos a fazer realmente não é bom, só assim é que eles deixam passar as pessoas. Aconteceu com o nosso grupo e aconteceu novamente com os outros grupos que nós deixamos para trás. Ou seja, além do êxodo que você viveu, além de ter de fugir de um país em guerra, ainda teve de enfrentar algo suplementar que é, no fundo, o racismo, a discriminação e a ostracização por ser africano. Exatamente, exatamente. Foi exatamente isto que aconteceu. Fiquei muito triste, como eu disse também a princípio, conectei um pouquinho com o povo ucraniano, com a cidade, com o país em si. Então, foi meio um pouquinho difícil para nós ter que aceitar que temos que deixar o país. Nós ficamos lá, eu pelo menos fiquei lá até no último momento, quando as coisas realmente começaram a tomar um rumo mais complicado. Quando é que você decidiu sair? Eu, se não estou em erro, saí, eu estava em Dnipra, que é uma cidade que estava bem próximo de Dombás. Então, quando houve as primeiras explosões em algumas partes da Ucrânia, eu ainda estava ali. Então, quando eu saí, eu levei praticamente 24 horas ou uma coisa assim para chegar até Kiev. Depois, passei a noite em Kiev e no dia seguinte fui procurando opções de sair, de carro ou de comboio e assim consegui. Eu acho que foi 24 ou 25 por aí que eu decidi sair de Kiev. Já estávamos a ouvir algumas notícias que tropas descendo daqui, tropas descendo dali. Parecia ser que o objetivo era mesmo eles chegarem até a cidade de Kiev. Então, nesse momento eu decidi que não tenho que deixar mais vale para a avenida que depois ter que passar por uma situação bem mais complicada. Agora você tem a possibilidade de pedir ajuda ao governo angolano, mas vai pedir ajuda para voltar para Angola ou prefere ficar cá? Sim, eu prefiro ficar cá. Porque, bem, primeiro que já não estou assim muito acostumado com o nosso estilo de vida lá e que aqui as coisas, digamos que teriam mais oportunidades para mim em termos de emprego, estudos e tudo mais. Em Angola, infelizmente, estamos também com uma crise e uma crise que já vai há uns bons anos e não há assim muita possibilidade de empregos. Então, de preferência, ficamos aqui, conseguimos fazer qualquer coisa, nem que for, por exemplo, 100 ou 200 por dia, coisa que se formos para Angola não vamos fazer por muito tempo. Então, pretendo ficar por aqui. Não pretendo pedir ajuda do governo angolano no momento, porque eles já deixaram bem claro que se formos para lá ou se por acaso de algum jeito nos cruzamos em algum lugar e eles tiverem que nos ajudar, a ajuda deles será pura e simplesmente colocar nos avião e voltarmos para Angola. A maior parte dos angolanos não querem voltar. Posso até dizer que quase ninguém quer voltar. A Polónia já recebeu cerca de 115 mil pessoas que vêm da Ucrânia. Como é que está a ser a recessão? Ouvi dizer que iam ser criados centros para refugiados. Como é que está o ambiente aí e onde é que você vai dormir? Sim, há muita gente a chegar. A recepção do governo da Polónia foi muito boa. Eles ajudaram até quem não tinha passaporte. No momento se esqueceu, se perdeu, estão a deixar entrar, estão a deixar entrar. E eles, depois que saem da fronteira, põem-te no carro, tudo livre, tu não pagas nada, desde o princípio até o fim, levam-te para o campo de refugiados. Não sei se é bem campo de refugiados, mas sim, levaram-nos para lá, chegamos lá de manhã, hoje de manhã cedo, e então, tinha muita gente e nós preferimos, tipo, como temos alguns valores, preferimos não ficar por lá porque é muita gente e podemos contrair certas doenças e tudo mais, então, achamos melhor irmos para um outro local. Neste momento, estamos aqui no hotel e sim, estamos aqui onde vamos ficar pelo menos por dois dias e vamos então ver depois, se calhar conseguimos um apartamento que vai ficar mais barato para nós e assim, ver se levamos a vida por aqui, pelo menos até conseguimos um visto que nos permita ficar por aqui ou irmos para um outro local. Tem esperança para os próximos tempos? Sim, ainda tenho esperança porque as coisas, eu pretendo, se as coisas melhorarem, eu gostaria de voltar para a Ucrânia. Como pode ver, os cidadãos estão a defender Kivo como podem, contudo, aquilo é até inacreditável e motivador. Eu estava num autocarro voltando e fiquei pensando, tive o sentimento como se estivesse abandonando o país, um país que fosse mel, no caso, que eu poderia ter feito alguma coisa assim para ajudar também, como, sei lá, talvez um soldado, algo parecido. Tive esse sentimento quando estava no autocarro. Realmente foi algo muito intenso, muito intenso. Isso vai ficar para as nossas vidas para sempre. As palavras do angolano Cláudio Chicaia, um entre milhares de refugiados que fugiram da Ucrânia nos últimos dias face à invasão russa.